Mais uma vez de volta aqui falando com você através do Acontece no YouTube. Segue aí no nosso canal, se inscreve, acompanhe aqui as informações, dialoga comigo e vamos para ter aquela conversa saudável. Vamos falar sobre a questão do asfalto em Camusim. Pessoal, outros comentários que eu vou aqui fazer em relação a outros comentários. Muitas das pessoas dizem que a questão do asfalto que está sendo colocado nas principais ruas da cidade de Camusim tem a ver com a relação do período eleitoral. Tudo bem, vamos aos fatos. É verdade? Pode ser. Faz sentido. Agora, lembre-se, no início, no início que foram colocar esse asfalto, essa pavimentação asfalto em Camusim, isso, na Boa Esperança, por exemplo, na rua Doutor João Tumé, já era pista, tudo bem, na 24 de maio, não, é na rua João Pessoa, foram colocar o asfalto, colocaram lá, beleza. Agora, foi a pior cagada que já existia em Camusim. Também colocaram na rua que fica em frente à Escola General Campos, esqueci aqui como o nome da rua, colocaram também outra cagada. Depois você me lembra aí o nome da... Sequeira Campos, né? O nome da rua é Sequeira Campos, a rua que dá acesso à praia, dá rodado do lago até a praia, passa ali por frente da Escola General Campos. Sequeira Campos. Pois então, passaram, a pavimentação assolta naquela rua, foi outra cagada. Vocês desculpem a expressão, mas foi. Um dos erros cometidos pela administração da prefeita Mônica Aguiar foi ter colocado o asfalto em rua que ainda não tinha saneamento básico, ainda não tinha rede de esgoto. Depois que colocaram o asfalto, lá se vem a rede de esgoto. Aí tiveram que cortar o asfalto, colocar o esgotamento, prejudicou o asfalto, deixou uma merda, já que houve uma cagada, ficou uma merda. Tudo bem que a rua Antônio Zé Ferino Veras, pegando com a doutor João Tomec, vai até o centro da cidade, é a via principal, ali já existia o asfalto. Aí eu não vou nem comentar, mas que também ficou ruim. Mas aí, você vê, boa esperança, a rua Bandeirantes, a rua João Pessoa, a Siqueira Campos, não sei se tem outra. Foi colocada a pavimentação asfáltica antes de ser colocada a rede de esgoto. Quando veio a rede de esgoto, teve que cortar o asfalto. Ficou uma porcaria, aliás, está uma porcaria. aí tem gente que está dizendo, está colocando agora porque era na eleitoral. Ótimo, é melhor ter esperado o momento oportuno para colocar, dependendo do que seja ano de eleição ou não, do que fazer a merda que fez anteriormente. Que sim, naquela época, era também véspera de eleições. Agora não. Agora beleza. Então, colocou na rua a tabelião Maragá Coelho, na Rodagem do Lago. Está colocando em outras ruas da cidade de Camusim, mas essas ruas, todas elas, já tem a rede de esgoto. O que a gente presume aqui de que não vai haver a mesma merda, não vai se repetir. E está de parabéns. Essa verba está há muito tempo à disposição do governo municipal de Camusim. Se fez antes, se fez antes e cometeu o erro que eu estou aqui dizendo, dessa vez, agora, não vai cometer mais. Eu fui uma das primeiras pessoas que gravei, denunciei essa loucura dessa pessoa responsável por colocar o asfalto. Será que a pessoa não pensou que eu vou colocar o asfalto em uma rua que não tem esgotamento e nós estamos com um projeto de saneamento básico na cidade e eu vou colocar que o asfalto está aqui só para me promover e depois eu vou ter que fazer a merda de cortar novamente por conta do esgoto. Então, gente, se é por causa que é ano eleitoral ou não. Isso para mim não importa nesse momento. O que importa é que a verba está sendo usada, o serviço está sendo feito e eu acredito que está sendo feito nas ruas certas que já existe um planejamento e eu acredito que não vão cometer um erro novamente de estar colocando a asfalto em rua que não tem ainda a rede de saneamento. e é bom vocês entenderem e é bom vocês entenderem que existe um planejamento aí e a questão da quantidade de verbo. Se houver verbo para colocar asfalto na cidade toda, beleza, mas por isso eu não acredito. Então, essas são as principais ruas como está acontecendo. O importante é que está acontecendo. Vamos parar com esse negócio de mimimi, mimimi, que está fazendo por conta do ano eleitoral. O negócio é fazer e você ter consciência de quem você vai votar independente do negócio de que se colocou asfalto, que se fez isso, não. Isso aí não influencia em gente inteligente, não. Não influencia em gente que não é alienada. Você pode fazer mil maravilhas, tá? Mas, se você não quer votar, você não vota. Agora, eu digo uma coisa, vamos analisar direitinho, pessoal. Porque só existe aí sempre ou é um ou é outro. Sempre é um ou é outro. não existe uma terceira vir, quando existe você não elege, então é melhor o quê? Ter cuidado. Vamos realmente votar em quem tem capacidade de administrar como sim, como sim, está cada dia maior, cada vez mais crescendo. É preciso que tenha gestores que conheçam, que tenha apoio lá fora, tanto no Legislativo Estadual, Federal, que tenha apoio do governador para que possa fazer com que a nossa cidade tenha mais desenvolvimento. votar em pessoas que também não seja ficha suja. Porque se tem ficha suja é porque for o maior administrador. Vamos ter cuidado disso, tá? Então aqui eu quero parabenizar pelo que vem sendo feito em camocinho e ao mesmo tempo criticar a merda que foi feita no passado que eu espero que não se repita em relação o asfalto. Quem está fora quer entrar e diz que é fácil. Quem está dentro essa morosidade e diz que é difícil. Então, quer saber de uma coisa, pessoal? Nada melhor do que quem está calçando o sapato que está dizendo ele é aberto. Existem muitos espertalhões aí que devia ser assim, devia ser assim. Menino, depois que você entra, depois que você está no poder, a gente vê aí, a internet está aí com notícias passadas, com notícias que foram destaques no município de Camusim, na região e no estado de algumas merdas que ex-gestores também fizeram. Não tem esse negócio de ser enganado não, você só é enganado se você quiser. O histórico fica aí na internet, pode procurar. Algumas não existem mais, mas muitas existem ainda. Então, muito cuidado. Não vá achar que fulano que está pergunto uma administração assim, 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 assado, que tinha isso, que tinha aquilo que hoje é outro tempo. Mas aí, é o que eu digo, você é livre. Queria muito que tivesse mais umas três, quatro opções de candidatos em Camusim e em qualquer outro município para que as pessoas pudessem ter poder de escolha e não ser um ou outro. A ou B ou B. Assim fica, meu, complicado. E aí, existem muitas questões de voto em branco, voto nulo, porque as pessoas não querem nenhum nem outro. As pessoas querem mudança. Mas, infelizmente, é a minoria. E a minoria não tem poder de colocar nem tirar. Ninguém não pode. Então, analise direitinho. Eu sei que muitos aí querem uma tetinha, querem um emprego. Analise. as prefeituras estão cheias de servidores concursados e eles não vão sair para dar vaga para você, não. Existe cargo comissionado, mas não vai ser para todo mundo, não. Vai ser os escolhidos e os deles que tem padrinhos, os da família de vereadores, cabeleitorais fortes, empresários. Você, meu amigo, lá da periferia, muitos, alguns babões não vão ter vez, não. Porque as prefeituras têm um quadro muito grande de servidores concursados. E isso é bom, porque as pessoas têm autonomia de escolher seus governantes sem ter medo de dizer se expressar alguma coisa. Infelizmente, muitos estão lá no poder com o cargo concursado, com seu emprego, mas, às vezes, fica ainda submisso a muitas coisas do governo, porque, às vezes, também tem uma boquinha, tem um parente empregado ou, às vezes, está ocupando um cargo comissionado. Finalizando aqui, eu arrei esse bloco e eu volto daqui a pouco falando mais com vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.